Nas duas sessões, a ordinária e a extraordinária realizadas na tarde desta segunda-feira, o principal projeto aprovado foram as contas de 2020, o último ano do ex-prefeito Agostinho Zucchi, hoje no Tribunal de Contas. Mas o tema que todos esperavam e veio no final da primeira sessão foi a medida protetiva que a presidente Tânia Kamisky solicitou e obteve na justiça ainda na sexta-feira contra o vereador Romulo Fajon do União Brasil. Ele não participou das sessões desta segunda-feira. Ao respeito que eu tenho com meus eleitores, eu vou estar me manifestando do ocorrido da quinta-feira. A motivação e as causas da desavença ela explicou também em coletiva imprensa. Teria sido por conta do projeto de autoria de Fajon para a criação da Guarda Municipal, que foi vetado pelo prefeito Robson Cantu e que voltou para o plenário. Ele sabia que eu sou a favor do projeto. Eu tinha falado esses dias para ele que o projeto é importante, sabe? Mas assim, você tem que esperar, deixa a votação passar. Respeita o voto de cada um, né? Respeita o voto de cada um. Daí, de antes, isso eu tinha falado para ele. Não, não vou votar então, não vou votar no teu projeto, porque eu não sou obrigada. Segundo ela, as palavras do vereador foram de ameaça. Antes eu iniciei a sessão. Ali mesmo? Ali mesmo, ali mesmo. Só retoma para a gente, que exatas palavras ele falou? Ele falou simplesmente, então eu vou acabar com a tua vida e aqui não vai passar nem mais um projeto teu. E não foi só eu que ouvi, como eu tenho três ou quatro testemunhas, porque a pessoa estava exaltada e as pessoas conseguiram ouvir, né? Ela teve que procurar atendimento médico. Fiquei emocionalmente abalada. Eu sou uma mulher que dificilmente você me vê eu cair ou ter medo de alguma coisa, mas diante do que me aconteceu ali, sim, eu tive essa sensação de medo, eu estou ainda com essa sensação de medo, sem conseguir dormir, porque você não sabe o que vem, né? No final da tarde, o advogado do vereador Fajon, André Rodrigues Zameira, negou veementemente todas as acusações feitas pela presidente do Legislativo ao seu cliente e anexou a essa nota uma decisão do juiz de direito Eduardo Faoro, que diz o seguinte, revogo a medida protetiva anteriormente imposta e determino o arquivamento dos autos. O advogado, inclusive, diz que vai tomar todas as medidas para defender a honra de seu cliente. E aí E aí